A Cidade de Londres A Cidade de Londres escondeu-se na nebulina E enquanto ela dormia assassinatos na via Testemunhas só relatam a forma como se movia O maestro da chacina desaparece por magia A aurora trazia ao jornal a tinta preta Avisando o perigo em 1880 Evitem sair à noite, unjam-se com água benta Desafiem o destino, ficam à mercê da besta Pistas não há, a polícia já nem tenta Só se for de mãos na massa, mas vai ser massa cinzenta Em cada candeeira é posta uma vela acesa Mas a luz de nada serve quando o monstro se alimenta Perante os olhos da comunidade científica Tudo tem explicação, descartamos toda a mística Tudo isto aponta para um serial killer Tudo foi encaminhado para sair daqui um thriller Dr. Jekyll and Mr. Hyde Cetic vibe O estranho caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde Hide, hide, run for your life Cetic vibe O estranho caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde O doutor está trancado 24 no seu lab Prefere tubos de ensaio do que juntar-se com a plebe Sempre a trabalhar numa ideia que o persegue Humanos são compostos de algo que ninguém percebe Cinquenta por cento good e outros cinquenta bad A intenção é uma porção, kill me esse germe Para criar um ser humano sem maldade, my friend É preciso um sujeito deste Yes, come a bit Jekyll had created a potion Jekyll had created a potion When he drank it, his whole body changed Oh God help me I'm changing I'm changing The good, kind doctor Became cruel Ugly Ele chamou esse outro homem, Mr. Hyde.